Foi preso ontem o homem suspeito de assaltar uma loja nos campos elígios. A filmagem do estabelecimento e um erro cometido durante o roubo ajudaram a polícia a prender o ladrão. O técnico em aparelho de ar-condicionado de 27 anos foi preso ontem no início da noite pela polícia militar. Com ele, a PM também aprendeu esse simulacro de uma pistola semiautomática e a moto usada no roubo. Deparamos com esse indivíduo nessa motocicleta pela favela da rua Tabatinga, no Jardim Jandaria. Ao averiguarmos, constatamos que ele estava com a mesma camisa que ele deixou cair no local do crime, na mesma empresa que ele trabalhava, e também localizamos aí, quando ele franqueou a entrada na casa dele lá, na favela, um simulacro de arma. O assalto ocorreu por volta do meio-dia. Havia pouco movimento naquela hora. Conforme as imagens do circuito interno de segurança, o ladrão chega de moto, calmo, estaciona e de capacete vai até a loja. A câmera interna mostra quando ele entra como se fosse um cliente. Se aproxima do balcão, mostra a arma ao vendedor que lhe entrega o celular. Em seguida, acompanha o funcionário até o caixa, pega o dinheiro e, antes de sair, obriga o vendedor se abaixar atrás do balcão e foge. Foi em vão a tentativa de dois empregados e alcançar o ladrão, que retorna à moto, e prestem atenção que, antes de deixar o local, ele coloca uma camisa para tampar a placa do veículo. Ela cai. E era o mesmo modelo e cor da empresa que trabalha e que usava quando foi preso. O suspeito não ficou preso. Não havia o estado de flagrância, mas ele foi indicigado, bem porque foi reconhecido pela vítima do assalto. Ele negou que teria cometido o roubo, porém, as vítimas reconheceram ele sem sombra de dúvidas. E também estava com o mesmo uniforme que ele perdeu no local onde ele usou para tampar a placa da motocicleta. Ele estava vestindo esse mesmo uniforme. Luiz Fernando Lufio para o Jornal da Clube.